A pauta da diversidade tem sido cada vez mais valorizada pelas empresas, instituições e seus sistemas de gestão. Os principais objetivos dessa pauta são tanto proporcionar melhores oportunidades de emprego, renda e condições de trabalho a grupos historicamente desfavorecidos, mas também colocar esses grupos em posições de tomada de decisão nas camadas mais elevadas da hierarquia organizacional. E esses grupos são pessoas negras, mulheres, povos originários, quilombola ou os LGBTQIAPN+. E o que o Sebrae tem a ver com essa história? Vem comigo hoje porque no Escuta Essa Ideia a gente recebe pela primeira vez Luciana Hetz, analista do Sebrae, que sabe do assunto e pode responder tudo isso pra gente. Luciana, seja bem-vinda ao Escuta Essa Ideia. Oi Cecília, uma alegria estar aqui. Olá pra vocês todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Que bom estar aqui com vocês. Bom demais. Então vamos conversar, começar a conversar sobre esse assunto que é super importante. Lu, a gente sabe que as pessoas são diferentes, gênero, raça, tem diversidade sexual, mas no caso das empresas a gente está falando, a gente fala de pessoas, a gente fala de CPF, a gente fala de empresas, a gente fala de CNPJ. Como que a gente fala de diversidade na prática dentro desse organismo que são as empresas, os negócios? Por que é tão importante a gente discutir esse assunto? Quando a gente fala de diversidade, Cecília, a gente fala de muitas pessoas diferentes. Pessoas diferentes que compõem células, tribos, as chamadas bolhas, né? E dessas constituições as ideias vão surgindo. Então uma empresa pra ser próspera, pra inovar, pra criar coisas diferentes, pra atender os diversos tipos de pessoas, ela precisa valorizar também ideias diferentes e precisa dar espaço pra essas diferenças acontecerem. A gente está numa época em que o padrão não interessa mais a ninguém. O padrão, ele é monótono. O padrão, ele é ultrapassado com toda essa inovação, com toda a tecnologia, com toda a globalização. A gente precisa de coisas novas o tempo todo. E quem quer riqueza? Quem é que produz ideias novas? Pessoas. Por isso que pro CNPJ é tão importante, pro CNPJ se destacar, é tão importante que ele acolha, que ele conheça, que ele oportunize espaço de pensamento, de manifestação a esses CPFs, né? Que surgem aí nas diversas bolhas sociais. Agregando todo mundo, né? Sim, eu fico pensando o quanto de inovatividade, a ação que se perdeu ao longo desse tempo todo, que a gente faz pra se imaginar. Você tem lá a sua história de vida, você é uma mulher e você trabalha numa empresa. O quanto isso não ia fazer diferença se essa mulher ou tivesse ajudado a tomar uma decisão, ou tivesse ali participando de verdade, né? Inserida naquele contexto. E a gente está falando tanto de pessoas que ascendem a cargos de decisão, quanto você conseguir a oportunidade de ter um emprego, né? Porque, enfim, a gente está falando, quando a gente fala de colocar a pauta da diversidade, né? Na discussão, a gente está falando de todas essas coisas, né? De todas essas coisas, de todas essas propostas, do consumo também direcionado aos vários tipos de pessoas, de segmentos, que cada vez mais têm tido mais oportunidades, têm tido mais também condição de tomar decisão de consumo na sociedade. Um exemplo é um carro. Antigamente, quando se falava em carro, carro era feito, assim, meio pra atender aquele status do homem, né? O provedor da família estar naquele carro mais suntuoso, ou então muito esportivo. Hoje em dia, as empresas de designers de veículos e tudo, elas pensam muito no que a mulher gostaria de ter no carro. O porta-trecos pras coisinhas dela ali do dia a dia, que a casa da mulher é quase um carro, né? É quase um carro. Então, a gente começa a perceber que é importante ouvir as pessoas diferentes. É importante dar ouvido a elas, tanto dentro da empresa, pra você criar mais coisas. Agora, você me falou, o Sebrae, o que o Sebrae tem a ver com isso? Puxa, a gente está de olho na competitividade. A gente quer que os pequenos negócios, cada vez mais, assumam um espaço maior na sociedade, pra gerar mais empregos. Então, a gente precisa apoiar pra que estes empresários, esses empreendedores que estão começando a pensar em ter um negócio, eles se sintam acolhidos dentro do Sebrae. Exemplo, uma mulher que acabou de se formar e tem uma ideia interessante na sua concepção, fala, meu Deus, o que eu vou montar? O que eu quero montar? Ai, eu estou com um pouco de receio e tudo mais. Ela procurando o Sebrae, o Sebrae vai acolhê-la, vai ouvi-la. Tem outras mulheres nos seus núcleos de empreendedoras, pra conversarem umas com as outras e assim elas terem cada vez mais segurança pra saber que elas podem se ir muito além aonde elas sonham em chegar. É só ter coragem. Eu falo assim, sonho é apenas um sonho se não tiver atitude, se não tiver ação. Mas a partir do momento que você tem que te apoie, né, pra você entrar com o primeiro ato, com a primeira ação, aí vai embora porque o mundo é seu. E eu fico pensando, né, nessa empreendedora que chega procurando o Sebrae. Às vezes ela vem de um lugar que ela não sabe nada de empreendedorismo, ela tem vontade de empreender e ela tem todas as dificuldades. Às vezes é mãe, mãe solo e tudo. E ela receber esse apoio de mulheres que sabem o que ela passa, que sabem, que entendem o que ela, né, tudo que ela precisa abrir mão pra estar ali, deve ser completamente diferente, né? É incrível. E quando a gente fala em diversidade, né, que são esses vários padrões de comportamento, essa ancestralidade totalmente diferenciada, que cada pessoa carrega em si, a própria cultura, né, que a gente recebe desde que a gente nasce, se fala, não você pode, não você não pode, então a gente meio que cresce com algum tipo de estereótipo, a gente tá na hora de mudar. A gente tá na hora de romper tudo isso. E aí, quando você chega no Sebrae, você precisa ter uma equipe pronta pra te acolher, pra te ouvir, respeitar a tua história, pra poder dar orientação adequada a você. Ela precisa se identificar com a sua realidade, enquanto pessoa diversa que você é. Cada um carrega uma história diferente. Então, o Sebrae, além de estar, de se posicionar apoiando esses grupos todos, dessas ideias diversas, ele precisa preparar a sua equipe. E aí, a gente tá trabalhando esse ano, agora, de 2024, com um trabalho de letramento, que a gente chama, né? O que é o letramento? É você trazer pra sua equipe a importância de praticar a empatia, de praticar o acolhimento, de ler, de estudar, de conhecer, sem censura, sem preconceito, é querer conhecer o melhor do outro, pra poder oferecer o melhor que você tem em você, né? É uma questão de relação humana, Cecília. Eu acredito que diversidade tem a ver com isso. Mas antes das empresas, vamos falar do antes, né? Delas começarem a adotar essas estratégias pra serem inclusivas, pra serem diversas, é importante a gente saber essa diferença. Porque muita gente fala, ai, eu sou... Não, eu sou aqui, eu sou inclusivo, eu sou diverso. O que que significa essas pautas e como que elas são diferentes e importantes também? Converge. Cecília, é tão importante a sua pergunta, porque sempre quando um tema vai ganhando muita força social, acaba caindo naquele modismo, né? E as pessoas usam mesmo as palavras sem entender a real diferença delas. Então, super legal a gente poder conversar sobre isso. E eu falo que no mundo ideal, o que eu sonho mesmo, enquanto ser humano, enquanto pessoa, e o Sebrae também se posiciona dessa forma, é que a gente possa celebrar a diversidade sem nem precisar mais falar inclusão. Porque o que que é inclusão? A inclusão tem a ver com a gente precisar assegurar oportunidade, precisar proteger as pessoas que de alguma forma, por serem diversas, estão à margem social, à margem da sociedade. Um exemplo muito claro, os portadores de deficiência, né? A gente percebe que eles sofrem, muitas vezes, algum tipo de preconceito. Às vezes, a pessoa fala mais baixinho para quem, por exemplo, não enxerga bem, né? Às vezes, se refere com algum nome que não é muito educado, educado mesmo, por questão de ignorância. A gente tem, por exemplo, a questão dos prateados. A gente está chamando agora, quem tem 50 a mais de prateados. Ah, adorei esse tema. Eu já estou com os pés, os dois pés ali dos prateados. Ótimo, ótimo. Então, posso falar dos prateados. Então, quando a gente vai falar das pessoas que já se aposentaram, que querem empreender, por exemplo, aí já vem, às vezes, aquele preconceito. Ah, não, nossa, ele não vai ter energia. Não vai entender nada. Não tem, pode acontecer. Não conhece tecnologia. E eu estou tendo muita liberdade de falar isso nesse podcast, porque é um bate-papo. Então, a gente precisa falar um pouco dessa realidade e aí vem essa diferença. São diversos, LGBTQIAPN+, mulheres, afrodescendentes, são diversos. Mas eles precisam ser respeitados em sua plenitude. Eles não precisariam, no nosso mundo dos sonhos, no nosso mundo dourado, da inclusão. Que seria o que a inclusão? A inclusão seria dar oportunidade Lu, e por meio da sua narrativa, fica claro o quanto é importante promover a diversidade, valorizar isso no empreendedorismo. As experiências que a gente traz de pessoas que são diferentes, que têm origens, raças, etnias, gêneros, idades, porque a gente tem que falar também do etarismo, né? Que a gente estava falando aqui agora. Formações e outras características precisam ser... É vasto. É vasto. Não dá nem para a gente exemplificar, mas a gente perde. E é igual você falou. Agora, a gente precisa valorizar o que é diferente, porque todo mundo é diferente. Padrão acabou. Lu, mas eu quero saber como que a gente, de fato, pega essas características que são individuais, de cada um ali, e agrega valores dos negócios, né? Como que a gente coloca isso na prática? Pensando no pequeno, no médio empreendedor ali, e fala, não, então tá. Então agora eu já entendi que eu preciso apostar na diversidade. Eu preciso ter um time, eu preciso entender o meu discurso, né? Não pode ser só um discurso. Eu preciso colocar isso na prática. Como é que ele faz? É muito o que a gente falou. O segredo maior é a empatia. Você tem que praticar empatia. É você conhecer, você procurar conhecer, você entender a dor do outro. No Sebrae, a gente tem um trabalho que a gente faz, que é o estudo da persona do cliente, né? Então tem toda a parte de design daquele cliente, você trabalha a equipe pra pensar fundo nas suas necessidades, e aí é um caminhar. Não tem como, você não pode parar nunca de querer conhecer quem é diferente de você. Só assim você inova, só assim você se torna competitivo, só assim você avança novos mercados. Primeiro, empatia como um hábito. Segundo, atitude de querer fazer diferente, né? Porque você pode só praticar empatia e guardar sua empatia na gaveta, não faltou ação. Não, eu preciso praticar e preciso agir. E agir é com planejamento. E aí o Sebrae tá aqui justamente com toda uma posição de pluralidade pra poder ajudar o empresário a partir do nosso atendimento. Então a gente tem programas em AD, né? Que ele pode explorar. Tem programas de trabalho comportamental. A gente tem hoje em dia um programa que se chama Polo de Liderança. É pra capacitar os novos líderes do Brasil. É um programa nacional do sistema Sebrae. E aí a gente fez todo um estudo de quais são os líderes que estão mudando o nosso país. A diversidade tá lá. É incrível. Tem solução pra mulher. Tem solução inspirada nos povos originários. Soluções comportamentais. Tem aquela questão da reorganização, né? De todo o seu padrão comportamental a partir do autoconhecimento. É incrível. Então, conhecimento... Vou voltar lá, né? Empatia. O hábito. O querer. a ação e todo esse planejamento pra se adaptar a essa necessidade do mundo, né? É isso. Eu posso te dar um exemplo com relação a um projeto que a gente fez. A gente tava até conversando nisso antes do podcast que é o Força Mulher. É, eu ia... Tá antecipando a minha pergunta porque eu quero exatamente... Vou esperar essa pergunta. Eu quero exatamente falar desse projeto aqui do Sebrae, gente. Que é a coisa mais linda do mundo. A gente já falou do Força Mulher aqui. e nunca é demais falar desse projeto porque ele é muito legal. A gente tava falando de um Sebrae que é super plural, né? Que, enfim... E a gente hoje é referência quando se fala nesse assunto porque esse produto que foi criado aqui pelo Sebrae Tocantins já foi pauta aqui do podcast. Hoje ele tá... Me corrija se eu não tiver errada. Mato Grosso, Amapá, Alagoas, Pernambuco, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Sim, já foi apresentado pra todos esses estados e Distrito Federal. e já iniciadas as turbas no Amapá. A gente já tá em três cidades no Amapá. Funcionando maravilhosamente bem. No Mato Grosso já marcado pra janeiro o início. Alagoas, Distrito Federal já organizaram seus projetos pra captar emendas e tudo mais pra poder... Eu acho que o Força Mulher esse ano que vem vou te falar. Tá com tudo. Então, pra quem não conhece o projeto... Tá com a Força do País. Porque a gente tá falando de diversidade. Pra quem não conhece o Força Mulher, o que que ele é e por que que ele, que transformou já a vida de milhares de tocantinenses, é um exemplo de uma ação pra promoção da diversidade. Tá. O Força Mulher tem muito a ver com a inclusão, né? que é aquele passo pra gente celebrar a diversidade, né? Então, o que que a gente percebeu? Na pandemia, tudo ficou escuro. Tudo ficou incerto. As pessoas perderam até mesmo a esperança. Teve gente que perdeu a esperança até de viver, porque não foi fácil. Então, quando o Sebrae se deparou com a pandemia, ele também teve que se reinventar e tudo mais. Mas, nós pensamos o seguinte, meu Deus, tem gente que tá na miséria. Tem gente, Cecília, que não vendia o almoço pra comprar a janta, porque não tinha almoço pra vender, Cecília. A situação tava difícil mesmo. E aí, a gente pensou, meu Deus, as mulheres, elas cada vez mais estão assumindo essa coisa da provedora do lar pelo próprio equilíbrio emocional nessas horas mais difíceis, né? Mulher pensa no filho, parece que vira uma leoa, né? E aí, a gente pensou num programa, então, que atendesse a essas mulheres que são minorizadas, né? Que estavam em situação de vulnerabilidade, que eram beneficiadas, na época, era o auxílio emergencial, hoje o Bolsa Família. Isso como uma forma de selecionar essas mulheres com justiça. E a partir dessa seleção, o SEBRAE tem a expertise de empreendedorismo. A gente sabe como empreender, isso é com a gente. Mas, conhecer as mulheres vulneráveis, a gente não conhecia tão bem. Onde elas estavam, né? A gente conhecia os empreendedores. Então, a gente se uniu aos CRAS. Quem eram os CRAS? Centros de Referência em Assistência Social. São aqueles que recebiam os cadastros das mulheres, que acolhem as mulheres de vulnerabilidade, que sabem se o filho delas foi vacinado, se precisa estudar, se a mulher foi vítima de abuso, de violência. Então, eles têm estrutura de psicóloga, de assistente social. E, nesse trabalho com os CRAS, essa parceria que cada vez tem ficado mais sólida, mais forte esse ano, a gente trabalhou muito com eles em todos os municípios também. O que a gente percebeu? Era possível fazer diferente. Era possível dar a essas mulheres oportunidade. Aí, a gente trabalhou a inclusão. Como que eu dei essa oportunidade, Lu? A gente trabalhou toda a seleção delas, as mulheres que realmente estavam precisando desse apoio para ver uma luz no fim do túnel. A gente trabalhou toda a parte comportamental delas, com palestras comportamentais, inclusive as desenhadas pela Organização das Nações Unidas, que diferenciam uma pessoa de um empreendedor, que faz com que aquela força, aquela energia de dentro delas brote por um negócio. Então, a gente fez todo esse trabalho com elas, demos a elas uma capacitação sócio-profissionalizante, na área de gastronomia, de serviços de construção civil, quem disse, né, que mulher não pode para a construção civil, né? Na área de beleza, que elas gostam bastante, na área da arte, corte e costura, artesanato e tal. Então, elas aprenderam o ofício. Elas, primeiro, souberam que elas podiam, com as comportamentais, com as palestras comportamentais, aprenderam algo para terem o conhecimento como força motriz de ganhar dinheiro e aprenderam a fazer gestão. A gente deu mentoria para elas, personalizada, com a língua delas, ouvindo a dor delas, falando a conversa que elas entendem. Só que o Sebrae, sozinho, não ia poder mudar uma história dessa, né, Cecília? Aí a gente trabalhou toda uma articulação com os municípios, por meio do programa Cidade Empreendedora, que a gente tem, junto com os prefeitos, prefeitas, secretários, secretários. Então a gente meio que formou uma tropa, né, uma tropa de mudança. E aí o município passou a reconhecer a força dessa mulher, a força empreendedora dessa mulher. E passou a comprar as coisas que ela produzia, passou a viabilizar que ela se formalizasse como microempreendedora individual nas suas salas do empreendedor, passou a criar festivais, feiras municipais para que haja espaço de circulação de mercadoria e dinheiro dentro do município. Para que vir para Palmas? Para que ir para Araguaína se eu estou ali no norte do estado e eu posso fazer uma feira cultural na minha cidade, tocar um forrozinho gostoso para a mulherada dançar com seus maridos e de quebra vender os seus produtos. Ganhar um dinheirinho. E aí, isso tomou uma força e nada mais consegue parar o força mulher, Cecília. Nada mais consegue parar o força mulher. quase 65% das mulheres, eu estou fechando a pesquisa esse ano ainda, a gente vai anunciar no final do ano, mas pelo que eu estou vendo aqui, 65% das mulheres atendidas estão empreendendo mulheres que viviam com o Bolsa Família apenas, mulheres desacreditadas, empreendendo, gerando riqueza e empregando também, porque tem mulher que já já virou sua garagem, já abriu ponto comercial e está inspirando agora seus filhos. É um ciclo que a gente chama, tem ciclo vicioso, quando nada dá certo e tem um ciclo virtuoso. A gente está fazendo, a gente está conseguindo mudar a rota. Então, a gente está começando a falar que inclusão já foi, agora é a diversidade. Os municípios estão celebrando as mulheres nos negócios. muito lindo. Isso é empoderamento feminino de verdade. na veia, aqui tomamos um shot de empoderamento feminino. Lu, e para a gente finalizar, eu quero que você me explique, você falou um pouquinho já dessa questão do letramento, desse trabalho que o Sebrae vai iniciar. Como é que estão os planos de atuação quando a gente fala de diversidade para um Sebrae plural, de verdade, já que a gente já está no fimzinho do ano para 2024? Olha só, nosso plano para 2024 é colocar os dois pés nessa piscina da inclusão e da celebração da diversidade. Então, meu desafio enquanto funcionária colaboradora do Sebrae, diretoria me chamou, Luciana, a gente fez um trabalho lindo com as mulheres, não vai parar mais, não vai acabar, vai em frente, mas agora seu desafio é pensar em soluções para os outros diversos, para os outros públicos. Então, a gente está aí desenvolvendo, está no pacotinho ainda, mas vou dar um spoiler, a gente adora. A gente está desenvolvendo um programa muito legal voltado aos povos originários e tradicionais do Tocantins, respeitando a sua ancestralidade, respeitando a sua natureza, a metodologia toda baseada nos quatro elementos da natureza. Olha, gente. Então, é o fogo, colocar a luz, a história deles, conhecer tudo isso, o ar, disseminar as boas práticas, fazer com que eles levem também seus produtos para a comunidade e tudo mais. Terra é plantar o planejamento para poder colher todo o desenvolvimento e a água tem a ver com as lideranças, formação de lideranças. A água, um líder, né, que leva a sua comunidade adiante, ele precisa estar preparado, porque ele vai ter obstáculo, ele vai ter quedas, vai ter hora que não vai ser fácil, mas que aí cada queda leve força a ele e a toda a sua comunidade. Então, a gente está se inspirando com todos esses elementos da natureza para poder, nessa ideia de letramento, falar a língua desses povos que estão lá tão ligados à terra, que valorizam tanto as suas raízes e fazer germinar muita coisa boa, muita prosperidade para essa turma. Além, claro, de todo um trabalho, né, como eu te falei, a gente está fazendo o letramento da equipe para que a gente possa receber com cada vez mais excelência os prateados, a comunidade LGBTQI, a PN+, que cada vez está mais empoderada e quer coisas diferenciadas, então, negócios, bares, moda, tudo, né, que leve o orgulho de ser quem eles são para frente, as cores, que é tão bonito. Então, a gente está trabalhando tudo isso, mulheres, prateados, e aí, se eu for falar tudo, você vai me expulsar, não paro de falar, eu sou empolgada. Mas a gente entendeu, a gente entendeu. Então, 2024 para o Sebrae está colorido, está bem diverso, está para todo mundo. E você, empresário, já sabe, corre atrás do Sebrae, pode aí, a gente sempre fala, vai lá, desabafa com o Sebrae para poder empreender respeitando a diversidade, transformando e mudando essa realidade. então é isso, manda esse conteúdo, compartilha com todo mundo. Lu, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente, essa conversa foi ótima e super importante. Pessoal, o difícil não é ser pequeno, não é ser diferente, o difícil é se sentir só. Então, rompa a sua bolha, vai em frente, acredite em você, você tem muito valor, reclame pelos seus direitos, faça com que o outro te escute e você que está aí empresário, aprenda a ter na diversidade a sua riqueza, lucre mais com a diversidade, conheça o outro e atenda, porque olha gente, o mundo está cheio de cor, está cheio de necessidade e aí você vai encontrar seu nicho e lucrar, porque lucrar é importante. Aí a dica, viu, é isso. Então esquece esse negócio de ser igual, agora é valorizar o diferente. Obrigada para todo mundo que nos ouviu e nos assistiu até aqui, a gente volta já já. Continuem nos acompanhando nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube e nos nossos streamings. Até o próximo programa. Tchau!